A manzã acerta no ar! Fala Tonex, beleza? Independentemente, tá? Da nossa ou da sua religião, tá? Isso daqui não é só pra você, mas pra todos nós, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Amém. Abraço, viu Toninho? Você vai, tenho certeza que você vai passar por essa daí e vai trazer muita emoção pra gente, pra nossa vida, ok? Forte abraço, meu irmão. Tamo junto. Tchau. Aqui pra você ver, meu amigo, isso daqui é uma calha que tava aqui em casa, ó, uma calha, ó. Tava jogado ali juntando água, ela tava tudo torta, eu desdobrei a calha. Aí, ó, já furei ela aqui dentro, ó, cheia de furinho, pra vazar a água. E a gente vai plantar aqui o alface aqui dentro. Aí, ó. Ó que show de bola. Cabe uns 15 pés de alface aqui dentro. Cortei a madeirinha, coloquei aqui, ó, tá tudo furadinho, pra vazar a água. Tá aí, ó, só plantar agora. Tá aqui, Tonex, vem aqui, ó, comer uma saladinha com a gente aqui, ó. Beterraba, ó, tomate, rabanete, pimentão, alface, tem um hortelãzinha, pra fazer um chazinho pra você, ó. O alho, ó, espinafre, rúcula, rabanete, cebolinha, pra gente colocar naquele omeletão de ovo, ó. Top, hein? Ó aqui, Tonex, ó. Ó. 70 pés de alface. Ó, Tonex, ó, se você quiser, hein, daqui, ó. Ó, ó. Ah, moleque, ó. Ó o pé zão de alho, ó. Ah, moleque. Ah, moleque.